Você vai participar do time Lula! Que legal! Afinal, defender a democracia e fazer o Brasil ser feliz de novo é tarefa de todos nós. Você tem um perfil animado. Sua opção foi participar das ações de rua. Rapidamente você receberá as orientações da equipe do time Lula. Talvez você não goste dos partidos políticos, mas sempre trabalhamos melhor e de forma mais segura quando vamos para a rua junto com quem está na mesma tarefa que nós. Se você ainda não se juntou com ninguém, procure na sua cidade um Comitê Popular de Luta. Veja no site o Comitê Popular mais próximo de você. Eles são muitos. Os diretórios dos partidos que estão na campanha, os movimentos sociais da sua região. Muitos deles estão na mesma luta que você. Junto com eles, você se atualizará sobre as notícias e as tarefas da campanha. Vai saber das atividades que eles pretendem realizar e apresentar as suas ideias, que serão muito bem recebidas. Fazer o Brasil ser feliz de novo é uma tarefa gigante. Só daremos conta dela com muito foco e com a superação das nossas diferenças.